Mariana e Rafaela estavam ansiosos para brincar até se cansar no maior parque inflável temático do mundo. Por causa de vários brinquedos aqui é super legal. Eu gostei porque tem vários obstáculos e é muito legal. Quem as trouxe para brincar no parque Globespace, que tem mais de 4 mil metros quadrados, foi a Júlia, irmã de Mariana. Ela se divertiu muito, deu para ver que ela mesmo com o sol, cansasse nada, parou ela, ela olhou e se encantou. Então foi realmente muito bom para ela, para as amigas. Essa mãe também afirma que a atividade faz bem para sua filha. A minha filha ama de paixão vir em brinquedos infláveis, sai do comum, de balanço, escorregador. Elas estão amando. A atração tem como tema o Espaço Sideral e está localizada dentro do estacionamento deste shopping e funciona de terça a domingo. Uma das atrações destaques do parque é esse tobogã. Ele tem 15 metros de altura. O desafio aqui é subir e também descer o brinquedo. E eu me aventurei e reencarei o desafio. Deu certo, gente! Eu sobrevivi! Além do tobogã, outras 5 atrações também estão disponíveis para o público de todas as idades. A gente tem a Arena Astronauta, a gente tem o Baby Space, a gente tem uma Arena Musical, a gente tem a nossa escalada do ET, a gente tem o nosso super tobogã. Essa é a primeira vez que o parque vem à Goiânia. E as expectativas de público são altas. O parque ficará aberto até junho e a gerente de equipes da atração deixa o convite. Galerinha, venham conhecer o parque Space Club, tá bom? Aqui no Passeio das Águas, no shopping, tá? Diversão para a família inteira, né? A gente tem uma área de mais de 4 mil metros quadrados para toda a família se divertir, pular bastante. A gente tem um quarto de colegião, tá dando pra uma mãe se divertir, pular bastante. E o que estão aí? E aí O que estão aí?